Olá pessoal, este é o Desense. Como o próprio nome já diz, é um desensibilizante. É um produto super tecnológico com ativos modernos que foi criado especialmente para proporcionar a você uma ótima experiência. A caixa e a embalagem são super charmosas. São 30 ml de produto nessa embalagem pump que impede a entrada de ar no seu produto. O Desense é um produto com a função desensibilizante que pode ser usado de duas maneiras. Uma é para quem quer praticar o sexo anal e se sente desconfortável com a dor ou tem medo de sentir dor. Nesse caso, o Desense deve ser aplicado no ânus e vai agir reduzindo a sensibilidade do local para que você possa se entregar a uma relação mais prazerosa e agradável. A segunda forma é para os homens que querem ou precisam retardar um pouco com a ejaculação, para ter uma relação mais duradoura e proporcionar mais prazer à sua parceira ou parceiro. Nesse caso, o Desense deve ser aplicado na glande, a cabeça do pênis, que é a parte mais sensível. E massageando suavemente, ele vai reduzir um pouco a sensibilidade do local e ajudar o homem a retardar a ejaculação e manter a relação por muito mais tempo. Ou seja, é um coringa, pode ser usado tanto para uma função quanto para a outra. Isso é tecnologia e a SOS trouxe especialmente para você.